Música Em visita oficial ao Rio Grande do Sul, o embaixador do Haiti no Brasil, Madsen Shehubem, foi recebido nesta segunda-feira pelo governador José Ivo Sartori. No encontro, Shehubem tratou das relações comerciais com o Estado. Temos uma comunidade haitiana que está crescendo aqui. O motivo da minha visita aqui é, primeiro, ver como facilitar a integração desta comunidade aqui e trabalhar na medida do possível com as agências do governo e com as instituições da sociedade civil para fazer este trabalho. Também, um dos motivos principais da minha visita aqui é ver como atrair investimento brasileiro do Rio Grande do Sul no Haiti. O embaixador do Haiti, Madsen Shehubem, permanece no Estado até a próxima quarta-feira. Música Música